Música Eu me chamo Maria Estela Martins Bresciani, embora todo mundo me chame só de Estela, ou Estela Bresciani, e sou formada em História e trabalho no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas desde 1974, logo um grande intervalo de tempo. Sou graduada em História pela Universidade de São Paulo, onde eu fiz também minha pós-graduação em doutorado. Me formei na graduação em 1970 e na pós-graduação em 1974. Eu vi que no roteirinho que vocês passaram para mim, vocês perguntam como é que surgiu a vocação. Então, a minha resposta é um tanto quanto tortuosa, porque, na verdade, eu fiz um curso de Química Industrial antes. Então, eu trabalhei durante cinco anos em laboratório. O último lugar que eu trabalhei é uma indústria de medicamentos, eu fiz a Ilainílio do Brasil, fiz muita análise de insulina, achando que estava salvando todos os diabéticos brasileiros. Mas, depois de casada, fui convidada a deixar o trabalho, porque, enfim, eles achavam que eu ia engravidar logo, como aconteceu, e que, eu acho que provavelmente não interessava ter mulher grávida, eu acho que na época, eu não sei hoje ainda, mas, eu acho que é uma coisa importante, como depoimento, quando você tem mais de um X número de mulheres que têm crianças, você é obrigado a ter uma creche na empresa, eu acho que eles não queriam isso, né? Mas, por outro lado, isso foi bom, porque aí eu tive meu filho, e, querendo ter uma outra profissão, resolvi fazer o vestibular de história, e passei e entrei. E foi uma coisa que eu acho, assim, quase que uma... Não sei se eu vou dizer piada, mas que foi uma coisa muito divertida, é que eu não tinha condições, com um filho muito pequeno, de fazer um cursinho, né, para fazer o vestibular, e, então, quando nós fomos fazer o vestibular, ainda foi o último vestibular da USP que foi feito com os próprios professores da USP, sem ser aqueles de cruzinha, era vestibular mesmo, daqueles que você fazia a prova escrita, a prova oral. E a Emília Viotti da Costa, que é uma historiadora, foi minha professora, entrou na sala para aplicar a prova de português, e disse, olha, sei que vocês sempre vêm com uma redação pronta na cabeça, de por que escolher a história, para que serve a história, não vai adiantar nada, porque dessa vez o que eu vou dar para vocês é um texto para vocês fazerem análise de texto. Eu nunca tinha escutado falar sobre o assunto. Eu falei, bom, o que eu faço? Vai ficar desagradável sair sem fazer nada, né? Pensei, bom, olha, quando eu estava em um laboratório, eu tinha que fazer uma análise, eu pegava uma substância composta, decompunha nos seus elementos, e via o princípio ativo, principalmente o que era medicamento. E aí eu apliquei a mesma coisa e deu certo. Aí eu descobri que não tem tantas distâncias assim entre as várias disciplinas, né? Tem muita coisa que aproxima, e aquilo que você aprende numa disciplina, você aprende, pode servir para outra. Então, eu acho que isso constituiu uma constante no meu trabalho aqui na Unicamp, desde que eu entrei, em 74, de falar para os alunos, faça curso no IA, faça curso no IEL, quer dizer, na época não tinha nem o IEL, mas fazer os cursos dentro do Instituto de Filosofia, que na época congregava a linguística e a economia, além de ciências sociais. Então, isso foi muito bom, foi boa também a experiência, porque logo em 75, eu comecei a fazer parte da comissão de graduação, embora a história fosse uma disciplina de serviço para o curso de Linguística, Economia e Ciências Sociais, eu fazia parte da comissão de graduação, então, foi muito bom para ver como cada uma dessas áreas se posicionava em relação às suas próprias disciplinas, porque era um básico, né? Eu não sei se você se lembra, nós tínhamos um ano inteiro de básico na Unicamp, que era dado nesses, eu estreei aqui no básico, né? Naquela área central, nas salas de aula do básico. Então, isso era muito bom, porque a história tinha que compor com eles. Era um tipo de convivência que depois a gente, de certa maneira, se perdeu, né? Ela perdeu-se essa convivência. Então, me pareceu uma coisa que foi pena, né? Bom, se for para recontar um pouco, então, essa história, a partir de 75, nós tivemos vários novos colegas, porque na época em que eu entrei, tinha só o professor Ítalo Tronca, que era meu colega, tinha entrado um ano antes, o professor Lapa, que já estava aqui, o professor José Roberto Zamarão Lapa, eram eles dois, porque o professor Carlos Guilherme Mota, que era meu orientador de tese, estava só trabalhando provisoriamente aqui, e o professor Fernando Novaes também. Então, eu convivi ainda com eles aqui há algum tempo, mas em 75, entraram a professora Déia Fenelon, o professor Michael Hall, o professor Brouy, Hernan Brouy, que já é falecido, Peter Eisenberg, que também já é falecido, bom, o Lapa já estava aí. E foi nesse ano de 75, quando eu ainda fazia a minha tese, que nós projetamos o curso de graduação e de pós-graduação em História, que iniciou em 76. Então, é uma sensação, assim, meio que quando eu vejo o curso de História, o departamento, é meio uma relação de mãe com filho, né? Então, acho que talvez isso até me dificulta um pouco me afastar e falar, não, agora me aposento de verdade. É uma relação muito forte mesmo, né? Com a Unicamp, com o departamento. Na verdade, eu deixei, eu fazia monitoria, tinha toda a chance de trabalhar na USP, eu quis ficar aqui, achei que era uma coisa importante organizar um curso que teve uma participação essencial da professora Déia Fenelon, que também já faleceu, mas que veio com uma experiência muito grande de Brasília, onde ela tinha trabalhado e por causa de problemas políticos ela teve que sair, né? E ela tinha uma experiência muito grande e ela fez uma proposta muito boa de que a gente trabalhasse, já que nós éramos um grupo pequeno, mais focalizado na história moderna e contemporânea e Américas. Brasil, muito forte, é o ênfase Américas. Então, isso, por um lado, foi uma coisa muito boa que continua ainda o núcleo central do curso de História. Mas as pessoas que trabalham com História Antiga, História Medieval, se veem meio fora de foco por causa disso, né? Porque é muito pouca essa área. Eu sinto, eu acho que talvez valesse a pena ter expandido um pouco mais também para essa outra área, né? Mas, enfim, foi um pouco essa a formação. Formamos o curso de graduação que começou em 76, prós-graduação também. Então, foi tudo junto, né? E eu me lembro que terminei de redigir minha tese no primeiro semestre de 76, já dando aula nos cursos. e defendi o doutorado em setembro de 76. E, a partir daí, foi sempre me dividindo e eu trabalhando conjuntamente entre a graduação e a pós-graduação. Então, isso foi muito importante, porque com a experiência do professor Lapa, do professor Bruy, e do outro lado do professor Michael e da Dan, nós formamos dois grupos de pesquisa, duas linhas de pesquisa, uma delas trabalhando mais com o período Brasil agrário e o período de escravidão, que era o professor Lapa, o Ademir Gebara e o professor Hernan Bruy. E, depois, do outro lado, ficamos nós trabalhando com a formação do trabalhador assalariado urbano. Era esse o título da nossa área. Então, foi realmente uma experiência muito... Foi formativa, porque a gente termina um doutorado, ainda, para mim, fazia uns cinco, seis anos que eu tinha me formado. É muito pouco tempo, né? Quer dizer, de formação mesmo. Então, foi muito bom, porque eu comecei a dar aula na pós-graduação, dizendo muito claramente para os alunos que eu estava, em parte, estudando com eles, que fazia parte do meu próprio aprendizado dar aula para eles. Então, isso foi realmente uma coisa muito... Foi muito boa para mim, para eles, a pouca diferença de idade, tudo isso ajudava muito nessa aproximação. Então, durante um tempo, nós... Eu trabalhei muito dentro dessa área, dando muito jovem Marx, quem dava Marx do capital, a pessoa era Déa, que tinha muito mais experiência do que eu. E, depois, num determinado momento, eu resolvi começar, no início dos anos 80, 80, 81, a trabalhar com questão urbana. Eu acho que aí, de certa maneira, eu juntei uma paixão que eu tinha por São Paulo, que era a minha cidade, com a possibilidade do estudo das cidades. Então, nós fundamos uma linha chamada Cultura e Cidade, que, de certa maneira, existe até hoje. E foi uma experiência muito interessante, porque eu pude, de certa maneira, acompanhar a questão desse trabalhador assalariado, mais dentro do contexto urbano. Então, na verdade, como alguém que não só tinha um bom tempo do seu trabalho dentro da fábrica, mas tinha também uma presença fora da fábrica, comecei a trabalhar não tanto com o que o trabalhador assalariado fazia, o operário, na verdade, a maioria deles faziam fora da fábrica, mais com a forma como se via esse trabalhador assalariado, ou os trabalhadores, de uma forma geral, fora, no espaço urbano. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a trabalhar muito mais com a Europa. Já era uma coisa que eu tinha, desde o doutorado, uma vontade muito grande de conhecer mais os clássicos do pensamento político e do pensamento social. e eu acabei descobrindo que tinha muito trabalhador operário, mas numa Londres, por exemplo, do século XIX, a quantidade de trabalhadores que tiravam o seu sustento das ruas da cidade era muito grande também. Então, foi um pouco por aí que surgiu o primeiro livrinho que eu fiz, que se chama exatamente Londres e Paris, no século XIX, o espetáculo das ruas. Acho que é isso, agora já é mais ou menos por aí. Então, acho que a partir daí começou esse tipo de trabalho com a área de cidades, muito do ponto de vista da história, com o viés do Walter Benjamin, etc. até que eu acabei encontrando, através de uma filósofa francesa, Françoa Chouet, como ligar o ponto de vista do filósofo, porque é muito por onde o historiador entra, e com o ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. Então, isso foi muito interessante, porque ela me abriu a um caminho que, de certa maneira, eu suspeitava, mas não tinha o apoio teórico, a base teórica para poder afirmar, de que dependia muito do ponto de vista político-filosófico a forma como se falava, se via e se falava a cidade. Então, isso foi uma coisa realmente, uma entrada muito importante para mim na área de cidades. E com isso também com os alunos, estudando, trabalhando, fazendo contato com a FAUUSP, vindo alunos da FAUUSP fazer cursos com a gente na própria linha, isso tudo foi enriquecendo muito e começou, então, a ter essa relação bastante forte com a área de arquitetura e urbanismo, que, de certa maneira, depois na Unicamp se concretizou com a formação do curso de arquitetura e urbanismo na FEC, aqui do lado. Então, o professor Adóris e o professor Marco Duvall e eu fomos os três que, de certa maneira, formávamos o tripé, do jeito que eles diziam na época, para formar o curso de arquitetura, com o qual eu trabalhei vários anos, até me aposentar. Em 2009, eu trabalhei no curso de arquitetura e era realmente muito interessante porque me obrigou a pensar através das imagens. Eu pensava através das imagens, mas muito a forma como se viam as pessoas e, com essa aproximação, eu comecei a ver como se viam as cidades, o significado da arquitetura, por que se colocava determinado tipo de arquitetura ou estilo arquitetônico ou uma linguagem arquitetônica para abrigar uma instituição. A importância que tinha essa relação, uma importância simbólica e política dos estilos arquitetônicos e mesmo do traçado das cidades. Então, isso foi uma coisa muito importante com a qual eu venho trabalhando até hoje. Então, de certa maneira, durante algum tempo, eu acho que eu me senti um pouco esquizofrênica, porque, de um lado, eu trabalhava bastante com política, que é a minha formação. A minha formação básica foi história política, uma história política com viés social. O meu doutorado foi sobre liberalismo e controle social, São Paulo, no período pouco anterior, pouco anterior, não bem anterior da República, mas em torno desse período e logo depois da República. Então, é um período grande, 1850, 1910, 15, período logo, pensando muito a questão do político, do liberalismo, e do positivismo, que foram duas correntes que se bateram na propaganda republicana e continuaram a se bater depois. Então, essa é uma coisa que eu trabalhei bastante e que continuei trabalhando depois, um pouco incentivada por um professor que eu tive na pós-graduação na USP, o professor Francisco Wefor, e também com o professor Otaviani, que me incentivou a continuar o trabalho sobre o Francisco de Oliveira Viana, que era um pensador meio maldito, porque foi ligado à ditadura Vargas, etc., e pensado como um pensador autoritário, e realmente ele era, mas foi muito interessante porque eu acabei fazendo uma pesquisa longuíssima, eu sempre digo que foi um longo casamento de uns 20 anos, com entradas e saídas, afastamentos e aproximações, porque tinha muitas outras coisas para fazer, mas que acabou dando no livro também, na minha tese de titulação, no começo de, acho que 2002, se não me engano, 2001, 2002, que eu fiz o concurso de titular, e que deu para fazer uma série de aproximações com outros autores da época, como Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júlio e o Freire, Gilberto Freire, de tal maneira que deu para mostrar que todos eles pensavam mais ou menos parecido, o projeto político do Oliveira Viana era mais autoritário, mas um dos outros não era também tão assim liberal, mas foi interessante, quer dizer, então permaneci nessas duas áreas e com isso deu para também abrir uma nova linha política com o apoio de uma colega que era a Vavi Pacheco da Isabel Marçon também, as duas também já aposentadas e nós formamos uma linha chamada Jogos do Político, que de certa maneira existe até hoje também. E com essa linha vários alunos foram se formando aí dentro, se formando como mestre e depois como doutores e esse grupo todo continua até hoje, nós somos um grupo filiado ao CNPq, que tem o título de História e Linguagens Políticas, que existe até hoje, nós fazemos seminários, temos um intercâmbio muito grande com um grupo francês, foi meu primeiro pós-doutorado em 1986, foi a partir de um convite de Claudine Arroche, que tem formação básica em linguística, mas trabalha muito na área de uma antropologia política, no CNRS, na França, e a partir daí nós fizemos um grupo com a Michelle Perrot, Pierre Hansard, Eugène Henriquez, Yves Delois, e fizemos um grupo que até hoje permanece unido, alguns se aposentaram, estão mais afastados, mas, de certa maneira, a cada dois, três anos nós fazemos um seminário, tem vários livros já publicados pelo grupo, então isso formou esse grupo mais voltado para a área de política, de pensamento político, uma história intelectual do pensamento político, e do outro lado tem essa área mais da cidade, mas eu descobri que o que eu gosto mesmo é de fazer esse viés político do urbanismo e da arquitetura, eu acho que é aquilo que você tem formação e que dá para fazer, então foi através desse grupo dessa área que nós formamos um projeto temático em 2005 com uma equipe que era da Unesp, da arquitetura da Unesp Bauru e com o pessoal também da Universidade de Veneza, Donatella Calabi, e o Guido Zicone, também que eles são da Universidade de Veneza, mas arquitetos, ligados à área de arquitetura, e com o pessoal da arquitetura da PUC de Campinas, com a Ivone Salgado, da PUC, e com o pessoal da Unesp, Adalberto Reto, a Norma, a Norma, agora me esqueci o sobrenome da Norma, Truppel, e com a Marta Enochibar e com o Célio, nós fizemos um grupo e fizemos o projeto temático que durou até praticamente 2011, porque ele começou mesmo em 2006. Então, foi uma experiência extremamente interessante de partilhar com os colegas arquitetos, de acertar campos conceituais, porque eles dizem uma coisa, a gente entende outra, a mesma palavra pode ter significados diferentes, dependendo das áreas. Então, foi uma experiência muito boa, nós continuamos trabalhando juntos até hoje, teve um livro também que foi publicado, organizado pela Ivone, um colega italiano, mas que trabalha em Paris, o Angelo Bertone, com o qual a gente mantém contato até hoje. Então, eu acho que tem essa, posso pensar que tem todas essas ligações que, de certa maneira, dizem respeito a essa trajetória que englobou muito história, cidades, cultura, uma relação muito próxima entre filosofia e estética, que eu acho que é alguma coisa bastante importante e que levou também a nós desenvolvermos um trabalho bastante continuado com o Centro de Recherche sobre o Brasil Contemporâneo, que é um centro de pesquisa sobre o Brasil Contemporâneo, da Ecole de Outes Etudes em Paris. e com a professora Mônica Spoon, nós também temos um contato muito grande com ela, com alunos que vão para lá fazer. E que eu saiba, é o único núcleo, o único centro de estudos brasileiros na França. Que eu saiba, posso estar enganado, mas que eu saiba é o único, que é dedicado realmente ao estudo com o Brasil, que já teve também a cadeira Sérgio Borch de Holanda, que parece que está agora, durante algum tempo, ela está meio parada, mas que de qualquer jeito foi uma presença importante dentro desse centro. Então, acho que é um pouco por aí. Um dos momentos bastante importantes foi meu primeiro contato aqui com o NICAMP. Eu era ainda aluna de pós-graduação da história da USP e o meu professor, meu orientador, o professor Carlos Guilherme Mota, me convidou para vir assistir. Ele já estava dando aula aqui, acho que em 1971, por aí. Ele já estava dando aula aqui e ele me convidou para vir assistir uma palestra. Se não me engano, foi o professor Paulo Sérgio Pinheiro que fez a palestra. E eu vim assistir, gostei muito, achei o ambiente muito agradável, muito diferente do ambiente da história da USP que era mais pesado, assim, mais... E fiquei muito entusiasmada com o NICAMP desde aquela época. E quando, em 74, no comecinho de 74, o Carlos Guilherme e o professor Orito, ele falou assim, ela, você não quer vir dar aula na UNICAMP? Eu pensei bem, falei, ah, por que não, né? Vamos ver o que vai dar. Eu me lembro de ter ido conversar com o professor João Manuel na casa dele, em São Paulo, e combinamos, bom, olha, vai lá, você faz uma entrevista com todo o pessoal e a gente vê como vai, como é que nós vamos organizar. Era um pouco uma seleção na época, não tinha seleção propriamente dita que nem hoje. Aí eu me lembro que eu vim, fiz a apresentação do meu projeto de trabalho, de pesquisa, a professora Evelina Daninho, que está até hoje, estava presente, o professor João Manuel, a professora Akira Osacabe, também, que depois foi para o IEL. e aí foi muito bom fazer a apresentação porque eu comecei a escutar vozes de outras disciplinas. Embora lá na USP eu tenha feito cursos nas ciências sociais e na filosofia, na pós-graduação, aqui era uma presença muito maior porque eram colegas, não era curso, mas era presença de colegas que foi uma coisa muito importante. Então, essa entrada aqui em 74 foi um aprendizado, porque eu dava aula para uma turma do básico que tinha bem mais de 100 alunos, porque juntavam todos os alunos de economia, de ciências sociais e de linguística e vários alunos que eram da medicina, já eram graduados e que vinham fazer o curso. E eu me lembro que eu vinha de São Paulo dirigindo e eu falava assim, puxa, Estela, que coragem de dar aula para toda essa gente. Depois eu vim, pensa bem, olha a sorte que você tem, que privilégio, você tem um público cativo de jovens, você tem mais é que curtir esse público cativo de jovens. Aí foi muito bom, eu comecei a tentar desempenhar no palco, porque é meio palco, os anfiteatros aí do básico e era muito divertido porque os alunos faziam desenhos, caricaturas minhas, charges, depois me passavam, e na época eu fumava muito e não era proibido fumar em sala de aula. Então, me lembro de uma das caricaturas, eu fumando e com vários pedaços de coisa que eu nunca fiz de jogar no chão, mas eles puseram. Eu trazia cinzeiro para isso não acontecer, mas foi uma experiência muito boa de ter esse contato com um grupo muito grande de alunos e a presença dentro do IFCH de outras áreas era muito boa também. Um pouco aquilo que eu falei logo que eu vi, logo no começo, entrei em 74, 75, 76, eu já estava como coordenadora da graduação, então tive esse contato muito grande com a área e uma coisa que era muito boa era a liberdade de poder ensinar. Eu me lembro que na USP eu tinha que ensinar meio escondido Marx para os alunos, porque existia uma censura explícita às vezes e velada outras vezes de você trabalhar direto com Marx. Eu podia pegar autores marxistas, mas não o próprio Marx. E aqui eu me senti muito à vontade de trabalhar com o pensamento marxista na época, eu queria entender melhor tudo aquilo. Então foi realmente uma experiência muito boa da liberdade que tinha aqui, não só da montagem do curso, que foi dada total liberdade para a gente montar o curso de História, nunca teve interferência alguma, nem de reitoria, nada, mas também do próprio ambiente e apoio dos colegas na hora de montar o curso, que foi realmente uma coisa muito boa, esse convívio com os colegas, as trocas. Isso realmente foi uma coisa muito boa em relação à chegada na Unicamp. Ainda, eu acho que quando eu cheguei, eu nunca cheguei a dar aula lá em cima onde eram também as engenharias. Eu já comecei a dar aula aqui embaixo, em 74, já tinha sido inaugurado um novo prédio aqui do IFIX. Mas na pós-graduação a gente dava aula aqui em cima nos barracões, porque não cabia lá, não tinha o prédio para dar o curso de pós-graduação. Os pinotinhos vieram depois. Então, nós vimos até aqui em cima com a turma da aula, tinha que limpar os bancos porque enchia de poeira de terra vermelha para poder dar aula. Mas foi um período muito bom, esse período todo de aprendizado, ao mesmo tempo que você ensinava, você aprendia. Foi um período realmente muito bom, acho que eu aprendi muito com meus alunos de pós-graduação de várias maneiras. Quer dizer, a obrigação de orientar, então ter que ler coisas que eu não tinha lido e ao mesmo tempo deles trazerem um retorno de pesquisa muito bom, de debate. É uma coisa que eu acho que acontece até hoje. Tem sido realmente uma coisa muito importante. Numa época, nós trabalhamos muito junto entre colegas. então eu me lembro que de certa maneira eu, o professor Ítalo e o professor Edgar, nós éramos quase que uma trinca trabalhando com uma série de coisas muito próximas, muito correlatas, da qual também participava a Andéa, participava o Michael e era um trabalho muito agradável mesmo de trocas. Eu acho que foi uma coisa muito boa em nível de colegas. em nível de pós-graduação, uma das coisas que me parece muito importante não são tantos os alunos de pós-graduação que viraram colegas. Tem um número bom porque, na verdade, também teve um encolher o departamento. Eu me lembro que no meu departamento chegou a ter 28 professores. Hoje em dia acho que tem 21, 22. Quer dizer, deu uma encolhida muito grande o departamento. Então, mas tem, tem vários colegas como Sidine Chaloube, a Eliana, foi uma das minhas primeiras pós-graduandas. Ela fez mestrado e doutorado comigo. Foi das primeiras, a Eliane Moura, foi das primeiras pós-graduandas. que trabalham no departamento. Tem vários, você tem razão, tem vários que foram ex-alunos, mas não foram exatamente meus ex-orientandos. Ex-orientandos eu tenho a Eliane e a Josiane que entrou há pouco tempo agora. Os outros são colegas muito próximos que eu acompanhei bastante os trabalhos deles, mas que não foram exatamente meus orientandos. É uma experiência muito boa. Eu acho ótimo. Eu acho outra coisa também que eu acho ótimo, esse grupo que eu disse para você do CNPq, História em Linguagens Políticas, ele é inteirinho formado, a equipe brasileira, por ex-orientandos. Então, meus, do Edgar, do Ítalo. E eu acho isso uma coisa maravilhosa, porque muitas vezes os orientandos é mais ou menos como um parto a defesa de tese, eles meio que querem depois se afastar, ganhar autonomia, o que eu acho ótimo, eu mesmo fiz isso. Mas eu acho que os nossos orientandos, eles conseguiram montar trajetórias próprias, com muita independência, e ao mesmo tempo manter um diálogo muito grande conosco, de ter essa permanência e de trabalhos juntos, entendeu? Então, tem uma ex-estudante, professora da Universidade Federal do Paraná, a professora Marion Brepou, que organizou um projeto do PRONEX e do qual eu participo. Então, tem muito esse tipo de troca que é uma coisa muito boa com ex-orientandos. eu acho muito bonito ver como eu tenho ex-orientando desde Belém do Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, então é o interior de São Paulo, na Unesp, na USP, minha primeira doutoranda é professora da USP, a Elizabeth Cancelli, foi muito tempo professora em Brasília, depois passou para a USP. então tem essa um pouco essa coisa que eu acho a coisa mais gratificante na profissão de professor pesquisador é exatamente passar um pouco eu não sei nem se é conhecimento eu acho que é mais um estímulo e o entusiasmo pela pesquisa acho que é a coisa assim que marca muito é muito gratificante você ver as pessoas se formando fazendo seus caminhos trilhando seus caminhos uma outra colega estabeleceu um contato muito grande com Portugal está trabalhando nessa relação com Portugal de uma forma muito boa então eu acho que essa essa interlocução que eu mantive mais com a França até por causa de ser uma língua que de certa maneira eu digamos domino não é a segunda língua mas domino então isso facilitou bastante mas eu acho que os outros alunos estabeleceram contato aberto por exemplo que a Elizabeth Canceli tem um contato muito grande com os Estados Unidos outros alunos outros alunos com Portugal então eu acho que tem essa essa relação que de certa maneira alguma coisa que eu nunca pensei logo que eu entrei aqui que desse para a gente se projetar tanto para fora a partir do pós-doutorado que eu fiz em 86 o Ítalo havia feito em 85 eu fui em seguida e eu nunca pensei que que desse para estabelecer esse tipo de trabalho em acordos convênios e mesmo em simples diálogos com colegas do exterior né então isso eu acho que enriqueceu muito e eu sempre brinco né que a minha profissão me fez o que eu conheço do mundo eu conheci indo em congressos a convite ou inscrita em congressos a partir da minha profissão em relação a a condição feminina eu acho que existe ainda uma certa diferença sem dúvida às vezes em reuniões de departamento quando os colegas começavam a falar muito alto muitas vezes eu tive vontade de dizer e acho que algumas vezes eu disse olha a voz da gente não é tão alta quanto a de vocês não é tão forte então vocês tem que dar licença pra gente falar também pra gente não ter que gritar né porque a voz masculina é muito mais forte do que a feminina eu nunca vi dentro do departamento nunca teve mesmo dentro do IFCH nunca percebi nenhum tipo de discriminação agora que a presença masculina nos cargos acaba não nos cargos menores de chefia de departamento de coordenação de graduação de pós-graduação não tanto mas acho que de direção acaba sendo bem mais masculino nos altos cargos de reitoria e de nós nunca tivemos uma reitora né nas pró-reitorias também são poucas tem mulheres mas é sempre uma minoria eu acho que tem uma diferença eu não sei se também se as mulheres não brigam muito por cargos eu por exemplo nunca tive vontade de brigar por cargo nenhum quando me me perguntaram se eu não queria participar me colocar meu nome para direção do IFCH eu disse não de jeito algum não quero passar quatro anos tendo que administrar um instituto não sei o que fazer não é não é não é a minha vocação não sei eu sei pesquisar sei dar aula mas administrar não é a minha área né então eu preferi na época eu já estava muito envolvida com o SIEC que é outra coisa que eu me esqueci de falar que é o na área de estudos urbanos nós fundamos o centro interdisciplinar de estudos urbanos também no começo dos anos 90 quando começaram esses essa minha ligação maior com a área de arquitetura e urbanismo e o professor Lapa participou eu tinha alunos que tinham feito história mas tinham feito arquitetura na PUC o Abílio Guerra que também ajudou a formar então nós fundamos esse centro que existe até hoje e que foi muito muito mantido e é mantido até hoje pelos orientandos pelo pessoal que trabalha e que está fazendo pesquisa na área de pós-graduação e vários orientandos como o Rodrigo Faria que trabalha hoje em dia na UNB a Josiane Serazoli que é minha colega aqui do departamento o Amilcar Torrão que foi me orientando e trabalha na PUC São Paulo a Viviane Cebalos que é ainda me orientando e trabalha na Universidade Federal da Paraíba eles foram extremamente importantes para não só dar um suporte para o centro mas também para a gente fundar uma revista eletrônica urbana que até hoje são eles que dão o maior estímulo a Josiane aqui dentro o Rodrigo na UNB mas como é eletrônica e eles e o pessoalzinho jovem tem um jeito muito bom são experts em lidar com esses instrumentos então isso é muito bom e através do SIEC também foi que nós saímos aquele projeto temático que eu falei antes então ele o projeto temático estava sediado no SIEC toda a documentação que nós recolhemos está sediada no SIEC nós estamos formando um banco de dados o que eu sinto um pouco falta aqui na Unicamp é de apoio a esses centros porque por exemplo o meu centro não tem uma secretária então fica difícil de você manter uma continuidade de trabalho que seria necessário porque todo o apoio por exemplo que eu consigo do CNPq ou mesmo da FAPESP no projeto temático você não pode pagar ninguém para trabalhar para secretariar eles esperam que isso seja a contrapartida da Unicamp e a Unicamp não dá então isso eu senti um pouco de falta e sinto até hoje um pouco de falta na verdade são os PIBICs que eu consigo que nós conseguimos que trabalham para organizar o material que nós coletamos depois que acabou o temático enquanto tinha o temático dava para pagar alunos para fazer esse trabalho hoje em dia eu tenho muita sorte porque a gente tem conseguido muita bolsa do PIBIC e o pessoal tem trabalhado para organizar o banco de dados que não é fácil organizar banco de dados mas também tem uma rotatividade muito grande se a gente tivesse alguém que pudesse contar mesmo era melhor mas isso eu sinto muito e sinto muito também não ficar pronto o prédio onde nós devíamos nos instalar há mais de 10 anos que o prédio está para ser construído foi construído e está lá entendeu eu comecei o projeto temático em 2006 era para nós mudarmos para lá em 2007 2008 mais tardar e a gente não conseguiu mudar até hoje então eu acho que um pouco também esse apoio da Unicamp eu sinto da parte mais institucional em termos de funcionários e mesmo de apoio financeiro e de espaço mesmo para a gente poder se instalar bem para dar mais durabilidade às coisas eu acho que isso eu sinto um pouco que era uma coisa que do meu ponto de vista seria muito importante a reitoria dar bastante apoio a essa aos centros para que eles tivessem que eles pudessem durar para além dos professores que se aposentam e vão saindo quer dizer se você forma uma coisa sedimentada ela persiste se ela não se ela está só funcionando porque tem um ou dois professores que estão ativos e querendo que a coisa funcione quando ele sai acaba então isso eu acho que é alguma coisa que eu gostaria muito que continuasse porque deu muito trabalho formar e foi muito gratificante a formação dos alunos e daquilo tudo que acontece lá dentro então eu gostaria muito mas em relação a questão de gênero não vejo realmente grandes problemas no mundo universitário eu nunca não posso dizer que eu tenha meu problema meu problema de gênero foi quando eu trabalhava como química em uma empresa privada porque aí casada eu me lembro que eu dizia assim eu casei o meu marido foi promovido e eu logo depois vários meses depois acabei sendo dispensada então isso eu me lembro que eu achava uma coisa muito complicada na época mas enfim foi o que me levou a vir para a história e eu descobri muito claramente que eu nunca pensei quando eu era menina que eu tivesse vocação para professora não achava que seria isso que seria minha profissão eu acho que eu não tinha muita ideia do que eu queria ser eu acho que durante uma época o meu pai era engenheiro civil então eu adorava muito ver ele projetar plantas fazer casas desenhar na prancheta durante uma época eu cheguei a pensar em fazer arquitetura depois acabei desistindo então eu acho que qualquer profissão que você escolha e que você goste do que você faz você consegue fazer pelo menos essa é aquilo que eu digo para todo mundo eu falei se você não se apaixonar por aquilo que você está fazendo desista muda de profissão muda de tema se for a pesquisa porque não vai dar certo acho que é isso a história na época que eu fiz o curso metade da turma ia dar aula pouca gente pensava em fazer pesquisa propriamente dita não existia muito incentivo para isso e uma outra parte da turma da classe estava fazendo para ter um curso superior na verdade a maioria eram moças que queriam fazer um curso superior para eu me lembro que tinha um professor que dizia para elas vão se tornar donas de casa mais ilustradas preconceito mas de certa maneira isso aconteceu e uma outra turma grande que era uma turma significativa participou muito de movimentos políticos porque eu entrei em 67 na universidade então 68 foi um ano muito ativo politicamente enquanto que foram sombrios os anos de 69 e 70 68 foi um ano muito ativo quando eu me formei ainda estava começando a se organizar o curso de pós-graduação nesse novo modelo que nós temos hoje tinha encerrado e foi se não me engano em maio de 71 que saiu esse curso com esse novo formato que nós temos hoje e eu comecei logo em seguida em junho eu já tinha enviado o projeto para a FAPESP ganhei bolsa e em agosto eu comecei a fazer a pós-graduação eu acho que a história cresceu muito nesses anos todos e o tipo de trabalho que se faz em história também cresceu muito numa época que eu participei quase seis anos no CNPq participando de comissões no CNPq e a melhora no nível dos projetos é muito evidente sempre foi muito evidente mesmo não só a melhora no nível dos projetos mas a diversificação foi muito evidente foi muito boa fez com que quando eu fui ser representante da área da história na CAPES a coisa que mais me moveu a aceitar foi dar visibilidade à área de história que eu acho que tinha muito pouca visibilidade na época eu acho que de certa maneira ganhou não só porque a minha equipe esteve lá e tentou fazer isso de várias maneiras uma coisa muito séria muito bem feita mas também as pessoas que foram depois para lá eu acho que a história hoje em dia ela tem uma coisa que sempre me encantou muito que é um campo aberto a várias escolhas teóricas e você aceitando claro que tem umas melhores do meu ponto de vista as outras que rendem menos também do meu ponto de vista mas na hora que você adota um ponto de vista você consegue fazer uma trilha muito boa e a história trabalha não trabalha com modelos eu acho que a área de ciências sociais trabalhar mais com modelos e os modelos encarceram um pouco mais aprisionam um pouco mais as pessoas eu acho que a história não trabalhar muito com modelos trabalhar mais com campos conceituais é uma coisa muito boa ela se aproxima muito mais acho que da filosofia do que da área de ciências sociais ela se aproximou muito da antropologia com uma vertente da história social inglesa a partir do Eric O. Hobsbaw do Edward Thompson se aproximou muito da antropologia ou seja não com o estudo das grandes interpretações o modo de produção capitalista acumulação capitalista capital versus trabalho mas de trabalhos com elementos mais micro mais próximo das pessoas então eu me lembro que o livro que mais impactou que foi o The Making of the English Working Class do Thompson depois foi traduzido por uma numa linha editorial da Paz e Terra que o professor Edgar Dedeca estava coordenando com uma formação da classe trabalhadora inglesa o Thompson se aproximou da vida dos trabalhadores e uma das coisas que ele conseguiu mostrar é aquilo que o Marx diz no Capital que é a terrível descida aos infernos do trabalhador qualificado para se transformar em trabalhador pura mão de obra perder os instrumentos de produção a qualificação etc e ser um mero reprodutor de movimentos mecânicos de máquina o Thompson mostrou isso pegando grupos de trabalhadores no dia a dia deles o que foi muito importante para mostrar como realmente foi um processo muito doloroso esse de você perder as suas habilidades sua qualificação e você se tornar uma pura mão de obra ser só sua força física aquilo que valeria a pena sua habilidade física o que valeria a pena então o Thompson teve uma coisa muito boa com isso e essa foi porque ele teve uma aproximação com essa área da antropologia a noção de tempo que era um tempo a noção de tempo do trabalho artesanal é muito diferente da noção do tempo do trabalho numa esteira de produção fabril então esse sim essa aproximação com a área de antropologia foi muito importante eu acho que da área de ciências humanas embora num primeiro momento ciência política fosse uma coisa que também a gente tem diálogo pelo menos eu estou contando muito a partir da minha experiência tive também tive também diálogo com o pessoal da sociologia acho que foi muito bom também mas essa aproximação com a antropologia acho que foi a que mais possibilitou essa entrada na microhistória que de certa maneira os italianos como Carlos Guinsburg também teorizou muito sobre isso eu acho que aquilo que o Thompson fez depois o Guinsburg teorizou bastante então isso aí acho que foi uma dimensão que foi aberta no campo da história que foi muito boa porque eu sempre brinco que o Carlos Guinsburg é filho da Natalia Guinsburg que é uma literata que escreve muito bem ela tem escritos pena que a maioria estejam em italianos mas são realmente maravilhosos eu recuperei o italiano da minha ascendência lendo a Natalia Guinsburg e ela trabalha muito com essas coisas pontuais eu falei olha onde o filho dela se inspirou para trabalhar com a microhistória essa proximidade eu vejo também muito isso as pessoas se interessam por coisas que são próximas políticas política era uma coisa que sempre me interessou a vivência na cidade de São Paulo o prazer que eu tinha eu estudei dos 7 aos 19 anos no Mackenzie então descer do Mackenzie até a praça da Atriar onde eu tinha que tomar o ônibus do Sumaré andando eu achava um prazer atravessar o centro de São Paulo gostava muito então também foi esse apelo da cidade que me levou a estudar cidade e urbanismo acho que vida privada e vida profissional tem seus momentos de encontro tem um afastamento da objetividade ou da pretensa objetividade mas eu acho que o estímulo e a paixão vem muito também daquilo que você vivencia acho que é um pouco isso eu acho que a história tem muito a que dizer e valeria a pena as pessoas escutarem mais o que os historiadores tem a dizer e os historiadores também deveriam eu acho eu tenho feito muito isso já disse isso em várias conferências na nossa associação que é a Associação que é a ANPU Associação Nacional de Professores de História que os historiadores deviam se abrir mais para diálogo com a área da arquitetura urbanismo geografia literatura eu acho que eles se abriram já bastante com literatura se abriram bastante mas com a área de urbanismo eu acho que ainda há pouco acho que a hora que o historiador prestar bem atenção de que a cidade não é um palco mas ela é uma materialidade construída com intuitos não só com intuitos políticos ela tem uma expressão política a cidade antiga ela tem uma expressão política cidade medieval tem uma expressão política a renascentista a barroca a clássica enfim elas tem uma expressão política e acho que o historiador vai conseguir entrar de uma forma muito boa também nessa área de estudos urbanos tenho muita vontade que isso aconteça bastante porque você sabe que a única o único seminário de história da cidade do urbanismo é iniciativa está dentro da área de arquitetura e urbanismo são os urbanistas são os arquitetos que tem não tem nenhuma um seminário específico na área de história sobre estudos urbanos espero que tenha eu não sei eu acho que o que eu poderia dizer é que eu me sinto uma pessoa extremamente gratificada pelo tipo de de carreira que a Unicamp me proporcionou e que eu espero que continue esse tipo de projeto aberto democrático e com várias possibilidades de entrada e de expansão dentro da Unicamp que a Unicamp continue sendo Unicamp expanda eu acho que isso é uma coisa importante para dar essa sedimentada que é qualquer coisa básica numa universidade isso me parece uma coisa muito importante Música Música Legenda Adriana Zanotto